E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Tamo aqui pra mais um vídeo pra dar mais uma notícia pra vocês Saiu o vídeo do VIP, beleza? Ele vai pro Próton Boy Simulator e pro OMSI Pro OMSI eu não sei quando vai chegar, pro Próton Boy Simulator provavelmente entre a lei de janeiro, fevereiro, março Não sabe se ainda, porque vai ter que dar pro Marcos ainda, beleza? Quando terminar a modelagem, o Sam vai ter que dar pro Marcos pra ele poder fazer as suas alterações e poder colocar no jogo Mas não tem uma data específica, beleza? Olha aí galera, tá muito show a parte onde ficam os passageiros, tá ou não tá? Tá muito massa mesmo, tá muito igualzinho, falta alguns detalhezinhos, mas tá tranquilo Essa partezinha do vídeo é sobre as interações aí da parte de frente A porta tá sensacional, o barulhozinho da porta Tem ali o câmbio de marcha, de puxar o freio de mão, beleza? Tá muito show mesmo E o vídeo foi isso daí rapaziada, foi pra mostrar aí o VIP que vai chegar no Próton Boy e no OMSI, beleza? A maioria das coisas que vão pro OMSI não vai pro Próton Boy Simulator, por quê? Bem, o Próton Boy Simulator é um jogo simples, é um jogo pra Android, focado no Android Tem a sua versão PC, mas ele é bem focado pro Android, beleza? Então não pode colocar vários itens aí pra ele não ficar muito pesado, tranquilo? Já na parte do OMSI, ele é um jogo exclusivamente pra PC Então dá pra suportar vários itens aí, o peso não vai alterar muito O desenvolvimento do jogo, a jogabilidade No caso do Próton Boy Simulator é diferente Várias coisas podem atrapalhar muito a jogabilidade Pode ficar lento, pode travar muito, beleza? Então só resta lamentar aí pra gente do Próton Boy Simulator Mas vamos curtir aí o VIP 4 e o Turino 14, beleza? E só lembrando que essa semana vai sair um videozinho especial do Mondego, beleza? Então já se inscreve no canal aí, deixa teu like e compartilha, beleza? Valeu rapaziada, fui!